Ah, 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 ah Faça a porra Essa é a hora e o momento Tu pede e ele bota Bota, 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 bota Bota na xoxoa A novinha se apaixonou Falou que foi gostoso Botei uma vez em seguida Botei, 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 botei de novo Botei uma vez em seguida Botei de novo Botei uma vez em seguida Botei, 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 botei de novo Botei uma vez em seguida Botei de novo É só vir nessa batida e jogar o bumbum pra trás Destrava, destrava na pica Na pica tu destrava e vai Senta na piroca Rebola na piroca A partir de hoje Eu sou fã da sua chota Senta na piroca Rebola na piroca A partir de hoje Eu sou fã da sua chota Essa é a hora e o momento A novinha se apaixonou, falou que foi gostoso Botei uma vez em seguida, botei, 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 botei de novo Botei uma vez em seguida, botei de novo Botei uma vez em seguida, botei, 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 botei de novo Botei uma vez em seguida, botei de novo É só vir, só vir essa batida e jogar o cumbur pra trás Destrava, destrava na pica, na pica tu destrava e vai Senta na piroca, rebola na piroca A partir de hoje eu sou fã da sua chota Senta na piroca, rebola na piroca A partir de hoje eu sou fã da sua chota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado